Vamos falar de cinema para a família? La Petite Nicolas ou O Pequeno Nicolau, filme francês de 2009. Esse filme é baseado na história em quadrinhos do mesmo nome que foi lançada na Bélgica e na França na década de 50. Nicolas é um garotinho com imaginação muito fértil. Na escola ele tem muitos amigos. Clotário, um menino que tem dificuldade de aprendizado e nunca responde nada certo. Agnaldo, o primeiro aluno da classe, o mais inteligente. Godofredo, aquele menino rico que tem tudo. Eudes, filho de um policial que sonha em ser como pai. E Joaquim, o garoto que ganha um irmãozinho e desaparece da escola logo depois. Nicolás é filho único e adora a família que tem. Sempre coberto de carinhos e mimado pela mãe. Tenho certeza que ela sempre quis ser mãe. Aliás, eu não queria que ela fizesse outra coisa. Você me assustou. Na verdade, eu sei porque eu não sei o que quero ser quando crescer. É porque a minha vida é legal e eu não quero que ela mude. Mas baseado na sua fértil imaginação, ele acredita que sua mãe está grávida. Com medo de perder esse carinho que ele tem dos seus pais e achando que será abandonado, como segundo ele acha, aconteceu com seu amigo Joaquim, Nicolás começa a elaborar estratégias para se livrar do suposto irmão que vai nascer. Um dia, ele até pôs o lixo na rua e sem reclamar. Isso é muito raro. Pode deixar, eu vou lá. Você é tão gentil, meu filho. Pega o que xícaras? Pode deixar, eu vejo isso. Não, não, deixa que eu pego. Mas você não vai achar, amor, deixa. Eu vou ter um irmão. Quando? Não sei, mas está tudo acontecendo exatamente como o Joaquim falou. Aliás, cadê o Joaquim? Ele decide contratar um gangster para sequestrar o bebê e para pagar esse gangster, ele precisa de 500 francos. A partir desse momento, Nicolás e sua turma de amigos começam a elaborar situações para ganhar esse dinheiro. As situações nas quais esses meninos se metem são muito engraçadas. Mas o ponto alto do filme fica mesmo por conta da mãe de Nicolás. Ela preparava um jantar para receber o chefe do seu marido. E a cena do jantar, gente, é hilária. Daquela que você passa mal mesmo de tanto rir. O filme é ambientado na década de 50, sendo bem fiel à história em quadrinhos que foi lançado nessa década. E os garotos, eles trazem consigo uma inocência que só existia no passado. A família de Nicolás é normal. Os pais de Nicolás se amam muito, mas brigam o tempo todo. Sua mãe é uma dona de casa, uma simples dona de casa. E seu pai é um homem que trabalha muito e está tentando conseguir um aumento. Nesse filme estão presentes os castigos do passado. Os puxões de orelha. Aquela coisa de mandar a criança escrever frases 100, 200 vezes, né? Não devo desrespeitar a professora, não devo desrespeitar a professora. Com cenários e figurinos impecáveis, o filme é cheio de ingenuidade, nostalgia. E com um carisma que só o cinema francês sabe transmitir. É um filme que vale muito a pena assistir e eu recomendo para toda a família. Que é o sexo? Que é o sexo? Que é o sexo? O sexo? Assis. Deveux. Assis. Douce. Silenna! Vamos lá, vamos lá, vamos lá